Ok, eu sou o Gê Santos, estou aqui, graças a Deus, com ele, Luiz Felipe Peloso. Fala, Gê Santos. Gê Santos que brilha direto na abertura do Jornal do Trânsito sempre às 6 da manhã na Band News FM. Manda sempre um bom zero, aqui é o Gê Santos. Pois é. Obrigado pela sua visita, viu? Venha sempre que possível e mantenha aí essa mente e essa postura iluminada. Sempre olhando para frente, porque as coisas do passado, elas sigam para a história para ensinar. Viu, Gê Santos? Um abraço e muito obrigado pela sua presença diária conosco e por hoje sua presença aqui física. Permaneça sempre com a gente. Um abração para você e para quem estiver acompanhando esse vídeo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Felipe Peloso. E é isso, você tem que acreditar. Estou aqui na Band News, Salvador, Bahia. E foi muito bem recebido pelo pessoal, pela equipe que está ali. Dona Lorena e seu Felipe. É, é. Gente, bota mil. Gente, a humildade é assim. Não importa quem seja não. Qualquer pessoa que chegar aqui vai ser bem atendida. Band News, Bahia, valeu. Um abraço, um abraço. Obrigado.